Ciganho de Sargitário, mês de outubro, no amor é a energia da casa, na sua saúde, tá preocupada com dinheiro, na magia, alguém tentando impedir seus crescimentos, tentando atrapalhar seus caminhos, na espiritualidade, energia de Deus, na família, alguma energia do passado, na prosperidade, algumas nuvens escuras, na proteção, a energia do amor, no relacionamento, pra ele, procurando o destino, o caminho certo a seguir, vidas passadas, precisa resolver, tem muita coisa pra resolver no passado, no trabalho, faça o que você tem, amor, aquilo que você sempre sonhou, nos amigos, você se sente muito sozinha, na residência, a energia da magia, na sua energia, estude mais, no seu futuro, você tem a chave, o centro da justiça, signo de Sargitário, mês de outubro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto